Música Play Art Pictures e Ea Filmes apresentam Mulheres do Brasil Conheça as diferentes histórias dessas cinco mulheres brasileiras Vindas de todos os cantos do país Não sei, eu vou pegar a estrada e quando me der vontade de parar, eu falo São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Maceió, Salvador Sabe quando você tem o mundo nas mãos? Escolhe um pedacinho, faz dele o seu mundo inteiro? Histórias de luta, de paixão, de alegria, de esperança Histórias que cedo ou tarde vão se cruzar E que poderiam muito bem ser a sua história Depois que descobri o homem da minha vida, só ele me interessa E eu posso saber quem é esse homem tão especial Aquela noite aquele cara não significaram nada pra mim Pelo amor de Deus, esse assunto de novo não, né? Delicadas, decididas, corajosas, atrevidas Mulheres do Brasil Humor, charme e sensualidade Num filme divertido e emocionante Sobre o cotidiano da mulher Com Camila Pitanga Dirapaz, Débora Evelyn Bete Coelho, Carla Daniel Roberta Rodrigues Tu Candrada, Luciano Zafir Dalton Vig E apresentando Luana Carvalho Mulheres do Brasil Afinal, qualquer semelhança não é mera coincidência Tá esperando o quê? Mulheres do Brasil Dirigido por Malu de Martino Uma produção de Elisa Tolomelli Dia 10 de março, nos cinemas Quem tem ouvidos vai poder escutar Meu grito 대한 O batteries do Brasil Y 팬�firio Agradecimentos Obrigado.